E aí galerinha, bom, hoje a gente tá aqui de novo com esse canal com os Melelor, Leor, Leor, Cidades de São Paulo, também conhecido como Melhores Cidades de São Paulo, então vamos lá, será que vai entrar Tupan aqui? Espero que sim, né, pelo tanto de vez que eu já reanchei essa desgraça aqui, já tem que ter, né, moleque de 25 anos, vai virar meme aqui no canal, igual o Desodorante era no outro, quem lembra do Desodorante? É o que tava nessa época do Desodorante, deixa aqui nos comentários se você chegou a ver o vídeo do Desodorante do outro canal lá, que eu acho que eu considerava o maior vídeo desse canal, era o meu outro canal, se tem um vídeo, eu acho que foi de GenuQuiz, que ele chegou a mil views, mano. Depois o pessoal fica falando, é, meu, é porque não dá, viu, dá, inta, descesmuiuilacgukar, décimo lugar, né, eu acho que é. Maravilha, Maravilha, ó, tá perto do Pã, mano, eu acho que ele quase fez uma referência, mas não fez ainda, não. Maravilha, 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 Mar Que isso? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tupan de Oeste. Isso é Tupan? Isso não é Tupan não, mano. Acho que é isso, é arco-íris, velho. Mas tá bom. Que isso, mano? Parece que ele pegou um link do YouTube. Bunhas temiu. Que que é isso, gente? Na onde que é isso, mano? Nada. Guaíra. Pé de Barretes. Tupan não existe. Ah, escreveu alguma coisa certa, pelo menos. Silly. Caraca, eu nem sabia que no mapa de Tupan Tupan era assim. Que isso, gente? O cara colocou um chinês aqui. Divor. De novo, Tupan do Oeste. Puta, que aparel. Fim de Vidor. Prairo e Segudo e o... Liof. Deus do céu. Que que é isso, gente? Tupan do Oeste. É... Tá escrito fim do vídeo. Alguma coisa, alguma coisa. Deixa eu ver os comentários. Com esse vídeo, descobriram-se que o brasileiro precisa ser estudado. Brasileiro de 25 anos. Não. Marucu, velho. O que que eu tô assistindo, gente? Então, esse vídeo é sobre o São Paulo da Deepwater. O São Paulo, não. É sobre o... São Paulo. É sobre o São Paulo, não. Ó, vou avisando que esse aqui é o último vídeo que eu vou reagir pra você. O cara só fica mandando vídeo pra eu reagir. E eu não tenho oito tempo. Eu cliquei aqui de novo, errado. Mas então foi isso aí, galera. Depois de uma desgraça. Tudo que eu fiz aqui. É... Acabou o vídeo.